O segundo encontro nacional de povos e comunidades tradicionais começou nesta terça-feira aqui em Brasília. Durante quatro dias, cerca de 300 lideranças de 26 comunidades tradicionais, como extrativistas, seringueiros, pescadores e quilombolas, vão debater junto a representantes do governo federal políticas públicas para o setor. O encontro nacional é a última etapa de um ciclo de debates que já aconteceu em cada uma das cinco regiões do país e resultaram em demandas prioritárias que vão ser apresentadas aqui no encontro nacional. Os debates estão guiados pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Essa política foi criada em 2007 e se baseia em quatro eixos. Há garantia ao território, à infraestrutura, à inclusão social e ao fomento de atividades de produção sustentáveis. Outro objetivo do encontro nacional é reestruturar a Comissão Nacional, que contém representantes da sociedade e do governo e é responsável pela avaliação e implantação da política nacional. De Brasília, Carolina Rocha. Música Música